Se a cruz falasse e ela expressasse Quanto angústia passou Quanto angústia passou Ao ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Se a cruz falasse e ela expressasse Quanto angústia passou Ao ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou O amor revelado Pra perdoar pecado Deus se manifestou Deus se manifestou No alto da cruz Já raiou a luz Tudo iluminou Se a cruz falasse e ela expressasse Quanto angústia passou Ao ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou Foi a cruz a caneta Que escreveu Que escreveu com sangue Que escreveu com sangue A sua salvação Se hoje aceitares E o mundo deixares Terás o perdão Se a cruz a caneta Se a cruz falasse e ela expressasse Quanto angústia passou Se a cruz falasse e ela expressasse Quanto angústia passou Ao ver o sofrimento Ao ver o sofrimento Sem sequer um lamento De quem tanto te amou